Bom dia, patrinho. Então o senhor anda desobedecendo ordens e tratando dos negros, né? Coitado, a Nassar está lá quase morrendo. Eu só acertei ele. Um dia quem vai para o troco é você. Sim, senhor. Pois não, senhor. A ordem de meu filho não é para ser obedecida. E fique sabendo que o trabalho dos escravos não vale nem a metade do que eles comem. Diminua o fubá e o sal. Ah, então vai morrer tudo. Por quê? Ué, tirando o fubá e tirando o sal só fica água. E daí? É, daí que eu estou vendo que o senhor é um homem que tem coração bom, né? Pelo menos de cedo eles não moram, né? Tudo certo. Tudo certo. Então vou auxiliar o providenciário que o senhor rodeu. Ei, você viu o seu agente que o velho olhou para nós? Não quero nem saber o que ele está pensando. Coisa boa é que não há de ser. Ai, eu não posso acreditar numa coisa dessa. Já vem você com as suas histórias. O homem resolveu, é bom, vai tratar bem os pretos e convidou nós para ir morar numa casa na fazenda. Não vejo nada demais nisso. Já tem caneca. Não bebo na dozota. O senhor falou que o patrão mandou cortar a comida dos pretos. Agora ele pega e começa a mudar de pensar. Para dizer a verdade eu estou meio desconfiado. Mas é claro que a gente tem que desconfiar. Sem pão cortado. Eu não quero, minha dente. Que jovem! Tá, pai. Eu estou achando que a mãe tem a razão. Quando o milagre é muito grande, o santo desconfia. Né, mãe? Não tem nada que desconfiar. A tua mãe não é nenhuma santa, que é isso? É, mas também não sou nenhuma pecadora. Escuta aqui, eu não estou querendo saber se você é pecadora, se você é santa. Quem manda agora aqui sou eu. Quem manda na fazenda sou eu. E amanhã você pega um cavalo e vai até na cidade e vai fazer umas coisas porque eu quero mudar a vida desse negrume aqui. E eu vou comer desse pão. É tão difícil receber as cartas. Aconteceu alguma coisa? É de minha irmã Rosa. Veio de Lisboa e encontra-se na vila em companhia de sua filha única. Mas por que não vamos esperá-la? Porque só agora que eu estou tomando conhecimento da chegada. Ela veio justamente para passar uns tempos conosco e conhecer a nossa família. Há muitos anos que não nos vemos. A minha notícia é realmente encantadora. Você ficará muito mais encantada quando conhecer o Roger. Bento, onde é que você está? Eu vim fazer umas comprinhas para o Sr. Chico. Não sei se o senhor sabe que agora quem manda nos escravos é ele. Muito bonita aquela moçada que estava com o senhor. Sim, são bonitas. Mas eu no seu lugar trataria de esquecer aquelas fisionomias para sempre. Quanto tempo não aparece por aqui, Bento? Há. Quem é aquelas duas moças que estavam com o curso de ferro? Por que? Ah, é que ele disse que era para eu esquecer a fisionomia dela. Deve ter algum motivo. Elas são conhecidas do Sr. Pedro. Olha, eu não falei nada. Não me mete nisso, hein? Não, não. Eu perguntei só para perguntar. Não tem nada que ver com isso. Chico, eu juro que eu estou preocupada. A gente devia ficar aqui. Depois eu sei que eu não vou me acostumar lá na fazenda, né? É, esse negócio de acostumar é bobagem. Quando nós casemos, você lembra bem, né? Nós só se vimos na hora do aitar. Nossos pais negociam nós. E no entanto, você viu? Acostumimos, né? Acostumimos. É, mas é diferente, Chico. Ah, não é diferente. É diferente, sim. Foi aqui que nós criamos nossos filhos. Foi aqui que nós moramos desde que casamos. Negócio de criar fia é besteira. Nós criamos aqui, mas tem outros que criou para lá. Tem outros que criou, criou. Tem outros que nem não criou. Deu para os outros criar. Ai, mamãe, o coração está dizendo que a gente não deve ir para lá, Chico. A gente deve ficar aqui. Coração diz. Eu nunca vi o coração falar. Nunca vi. Você está entendendo o que eu quero dizer, não está? Eu estou entendendo, mamãe. O Sr. Pedro foi bom até demais para nós. Não, é. Ele falou que nós não precisamos nem levar nossos trens. Pode usar todos os trens que tem lá na outra casa, perto da lagoa. Mas eu não estou com vontade de ir para lá, Chico. Escuta, eu estou com carma, hein? E daí? Não estou com carma? Tá, e daí? Nós não casemos? Casemos. Não passemos para pé, não selemos? Passemos para pé e selemos. Bota essa trouxa na cabeça e desce o morro abaixo. Põe o baú na cabeça, meu filho. Pai, aí eu falei, você trazer a carroça, né? Trazer a carroça. Que burro. Burro é que não parta aqui em casa. Não, não, não. Ah, é descida, você vai. Se Deus quiser, um dia eu hei de voltar. Se Deus quiser, um dia eu. Se Deus quiser, um dia eu. Se Deus quiser, um dia eu. Se Deus quiser, um dia eu.